Não consegue né, oh, você me deu um tapa, para de me dar tapa E aí gente, o Tutorangulo, beleza? Então bom, é hoje galera Meu Deus do céu, é hoje que a gente vai lutar contra todas, ou quase todos O negocinho lá do Five Nights at Freddy's, mano Que vai ser o bichão, cara, os animatronics, todos eles, todos eles estão aqui Pra tentar nos matar galera, e vai ser difícil A gente tem que fazer o que galera? Proteger aqui a nossa vila Não era pra bater nele, mas tudo bem, desculpa meu querido Tá vendo o peixinho, tá vendo o peixinho, tá vendo o peixinho, tá vendo o peixinho Morreu, enfim, vamos tentar proteger essa vila aqui, vai ser divertido Coloquei já os bichão lá fora, vocês não conseguem ver porque eles são muito grandes Eles são um bichão louco Mas antes galera, já deixa o seu like aí no vídeo e também se inscreve aqui no canal Você que não é inscrito, você que não é faixa, você que não é inscrito aqui no canal Se inscreve pra receber meus vídeos, eu posto 4 vídeos por dia ou 3 vídeos por dia E também tem meu Instagram, primeiro link da descrição do vídeo pra você me seguir Uh, legal E também segundo link da descrição do vídeo, meu canal de vlog, terceiro link da descrição do vídeo Meu canal de live stream, que tu ainda não segue meu canal de live stream Pensa numa pessoa triste, sou eu agora Sou eu, só porque tu não segue meu canal de live stream, cara Pensa numa pessoa triste, sou eu Tá, meu canal de live stream tá aí todos os dias fazendo lives on Tem que parar de matar eles, né É pra eu Oh, não fica triste não, mano Eu não vou te matar, meu Não, sai de casa não, mano Não sai de casa Olha os caras perigosos lá, velho Eu tô saindo de casa assim, desse jeito Bando de burro Bando de burro Bando de louco, mano Vou fazer o seguinte, tá anoitecendo Tá, tá anoitecendo O que que eu vou fazer? Vou roubar aqui as coisas deles Pra o que? Pra eu poder dormir, né Pra eu poder dormir, porque acontece assim, né, mano Acontece... Tá travando também, né Tá travando meu Minecraft, né Ou a gente só pode fazer isso aqui, ó Time set day, né Só isso, né, Stux? Enfim, vamos lá, vamos matar todo mundo agora Eles estão lá fora Ok Eles estão... Ah lá Ah lá Ah lá, tá vendo? Olha lá, mano Todo mundo que tá ali, velho Pra tentar nos matar, velho Ok 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 Vou lá Vou lá E aí, tudo bem com vocês? Vocês não vão me atacar? Tá... Ai, 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 ai Desculpa, desculpa Oxe É fight, né? Bistinho é fight, né? Oxe, eu acho que eu tô muito forte Tá achando que eu tô muito forte, né, bebê? Será que eu tô muito forte? Eu acho que eu vou tirar isso daqui Pra eu não ficar muito forte, não Tá, vou tirar isso daqui Só pra eu não ficar muito forte Porque eu tô muito forte E eles estão também muito forte Então vem cá, chefão Vem cá, um por um, então Um por um não vai chamar teus... Eita, pega que eu tô morrendo Não vai chamar teus amiguinhos aqui, não Eita Oh, eu tava de brinques Tava de brinques Tava de brinques Não precisa não, cara Ah, eu me vou ter medo Não, eu tava de brinques Para, mano Ah, veio todo mundo Aí ia ser graça Aí ia ser graça Nossa, eu vou matar todo mundo, vem Sai de perto de mim Sai de perto de mim que eu tô nervoso Tá de brinques, né? Que acabou minha flecha, né, mano? Tá de brinques Que acabou minha flecha Só peguei uma flecha Ah lá, mano Ah lá, os caras Sai de perto de mim Que ódio Ih, esse cara aqui Esse cara aqui Não, eu vou chegar assim, ó Vou chegar assim, ó Matando... Metendo louco Metendo louco, mano Vamos ver se a gente... Que isso? Que isso? Não, 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 não Tu consegue entrar aqui? Não consegue, né? Oh! Você me deu um tapa Para... Para de me dar tapa, mano Para de me dar tapa, mano Para de me dar tapa, mano Você tá pensando que tu é cake Você tá pensando que eu tenho que... Oh, esses bichos aqui não morrem, mano Esses bichos aqui não morrem, velho São... São gestos, mano Que que tu tá vindo aí, ô... Ô... Sei lá quem tu é, mano Olha, para de me matar, velho Você para de me matar Mano, os bichos aí é invencível, velho Os caras não morrem Não morrem Pronto, ferrou É isso aí A gente vai ficar meia hora aqui Que isso, mano? Que isso? Oh, eu tô batendo nesses caras Tá trolando, né, filho? Tá trolando, né, filho? Oh! Oh! Oh, que safado! Que isso? Não consigo chegar perto dele, mano Ai, oi, oi Os caras estavam me batendo gostoso Não estavam nem conseguindo Sai daqui, tica Sai daqui Ninguém te chamou para conversa, não, tica Ninguém te chamou para conversa, não, mano É isso aqui, mano Esse cara não morre Tô achando que esses malucos são invencíveis, mano Colocaram os malucos aqui Eles são invencíveis Eu não vou... Não vou... Eu tô... Eu tô... Ai, ai, filho Ai! Ui! Quase morri, quase morri, quase morri Sai! Eu vou jogar poison em vocês! Eu joguei poison neles Tá? Eu joguei poison neles Meu! Sai daqui, porque só os dois estão me atacando, mano Eu quero matar esse daqui Eu quero matar esse ser vergonha aqui, mano Ai! Chegou mais um! Tá louco Tá louco Ai, eita, pega O que eu tô fazendo da minha vida? Que isso? Ai, então vamos lá Vamos, vamos, vamos então Vem cá Não, eu quero... Eu só quero tu agora Só quero tu porque eu tô nervoso, mano Tô nervoso Oi, eu tô achando que esses caras não morrem, mano Tô achando que esses caras nunca mais vão morrer Eu coloquei... O que? Peaceful, né? Claro que eu coloquei peaceful É claro que eu coloquei... É claro que tava no peaceful, né? Claro... Eu vou morrer... Oi, não morrer... Nunca que morre, né? Nunca que morre, né? Ô, seu sapato Agora tu vai morrer Para de bater em mim, cara Que inferno Sai! Sai! Sai que eu tô nervoso, galera Eu deveria ter chamado mais alguém aqui pra... Pra me... Pra me ajudar a matar, né, galera? Bom, comente aí nos comentários, galera Quem vocês... Quem que eu deveria ter chamado pra... Gravar aqui junto comigo, galera Querem que eu chame o Poki, mano? Eu chamo o Poki, mano O Poki tá jogando muito Fortnite comigo em live, galera Então assiste lá meu canal de live Tá insanete Esses bichos aqui... Desisto Desisto Esse maluco aqui não morre Tá... Aí... Não morre... Eu que vou morrer... Eu que vou morrer... Não morrer... Tô de breaks Vou matar esse maluco aqui Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá Ó aí, não segura o combo, né, filho? Não segura o combo Esse maluco não morre É, fim de jogo pra mim Fim de jogo Minha espada tá quase quebrando tudo Tá? Tá quase quebrando tudo Tá quase... Tá quase quebrando Eu tô achando que esse maluco aqui não morre Não morre Eu coloquei... Tô bravo Tô bravo Por quê? Não, deixa eu explicar por que eu tô bravo Porque eu não morro Porque eu não morro Os caras não morrem Ninguém vai morrer aqui Sai, slime! Que saco, gente! Esses bichos aqui não morrem Sai daqui, ô maluco Ah, tchica Então tu tá querendo também, né? Então tu tá querendo... Tu tá querendo o quê? Feijoada? Tá querendo morrer, filha? Tá querendo morrer? É isso que tu quer? Vou ficar meia hora aqui Tentando matar vocês, é isso? Ah, eu vou morrer Mano, não dá de matar esses caras, velho Que isso? Vem cá, safada Vem cá, só se é vergonha Vem cá, só se é vergonha Eu sei o que tu quer, mano Eu sei o que tu quer Tá ligado, meu irmão? Aqui Aqui como ele vai? Aqui como ele vai? No F5, mano No F5, mano No F5 é Melody Pro E olha que só tem três aqui, né? Se o resto do mundo viesse aqui pra cima de mim Eu já teria morrido, né? Faz tempo Olha lá Não dá, não dá Eles são invencíveis São, são invencíveis Não vou morrer nunca mais Eu matei alguém? Pensei que eu tinha matado alguém Ah, mano Tá vendo? Olha lá Olha lá Não, vou tirar isso daqui Porque aí fica muito sem graça Sai slime Que saco, gente Morri Morri Como é que eu morro? Como é que eu morro? Não Alguém me explica Alguém me explica Sai de perto de mim Essa é a minha cara, galera Essa é a minha cara, tá? Essa daqui é a minha cara Essa daqui é a minha cara Sai daqui, demonheira Tá tudo bem Vamos voltar pra cá Sai 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 que eu tenho uma Eu tenho contas pra pagar com esses caras aqui Tá? Chica, o que você tá fazendo aí no mesmo lugar que eu te coloquei? Não, eu vou nesse aqui, ó Sai daqui, Chica Não chega perto de mim, não Ó, vou chegar lá Vou chegar na Na loucurada Vem cá, filho Vem cá Vem cá, vamos ver se eu não te mato agora Vamos ver se eu não te mato agora Peraí Esse cara vai muito me matar Peraí Bássumon Bássumon Ender Cristal Pau O cara não morre, mano O cara é invencível O cara O cara é o cara mais invencível desse mundo O cara é o cara mais invencível desse mundo Olha lá Pau Ele é invencível, cara Ele não morre Ele não morre Eu tô colocando a explosão mais forte dos joguetes E ele não morre Olha lá Será que ele consegue bater ali? Sai Olha lá Ele não morre? Ele é invencível Ele é invencível Galera, como é que eu mato um bicho desse daqui? Sai, slime Que saco Que ódio desse slime Olha lá Olha lá Ó Chegou a outra Chegou a outra Tá brava Tá brava? É, safada Tá brava? Eita, pega Que eu errei o negócio ali Pera Ai, ai, quase morri Quase Não, não Não, não Não vem todo mundo não Por favor Nossa, mano É bullying isso aqui, mano Olha lá Tô me sentindo até na escola, mano No tempo de escola Mentira Mentira Ou será que não? Tá, eu vou subir Só vou subir Vou fazer uma ponte Vou fazer uma ponte Pera aí Deixa eu fazer uma ponte Sai de perto de mim 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 Tô querendo fazer uma ponte Sai de perto de mim Sai de perto de mim Sai, sai, sai Ai, meu berga do céu O cara não me deixa nem fazer uma ponte Quero estompar vocês, mano Ah, mano Mas que chato esses caras, mano Ah, não Olha aí Não vou Não vou jogar mais com eles Não vou jogar mais com eles Quer me matar? Me mata Tô me estressando Parece que eu tô jogando Sky Wars aqui Ah, vocês Vocês podem morrer Pode morrer Não, pode morrer Fica à vontade, tá? Fica à vontade Não, vocês Pega aqui Quer pegar minha espada? Quer um soco? Eu te dou Quer um soco? Eu te dou Sai daqui Eu vou te bater na mãozada, mano Vou te bater Oi, oi, oi O bicho tá nervoso O bicho tá mais nervoso do que eu Que isso? Mas é, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Porque eu já me estressei Já me estressei demais Beleza Muito obrigado por agradecer Agora eu tô É isso aí Obrigado, gente Eu vou te dar um soco Legenda Adriana Zanotto